A Organização Mundial de Saúde já registou 228 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças. Em Portugal, são agora 8. Nas últimas horas foram registados mais 2 casos, fazendo subir para 8 o número de casos suspeitos de hepatite aguda infantil em Portugal. A DGS garante estar atenta e vai começar a divulgar de forma diária, às 11 horas, os números de evolução da doença no país. Em declarações à TSF e sobre os 8 casos em investigação, o diretor do Programa Nacional para as Hepatites explicou que a maioria das crianças está bem e já não está internada. Rui Tato Marinho afirmou ainda que algumas destas crianças acabaram por ser assinaladas no seguimento de uma recomendação internacional para investigar casos que tenham aparecido desde outubro de 2021 e cuja causa não era conhecida, mas agora pode vir a ser identificada. A Organização Mundial de Saúde já registou 228 casos suspeitos da doença em crianças em 20 países de várias partes do mundo. Só nos Estados Unidos, 90% das crianças doentes tiveram de ser hospitalizadas e 5 perderam a vida. O país registra, por esta altura, 109 casos. O surto de origem desconhecida foi anunciado pela OMS a 15 de abril e afeta crianças com idades entre 1 e 16 meses, com inflamação do fígado e, na maioria dos casos, sintomas gastrointestinais como dores abdominais, diarreia, vómitos e elevação das enzimas do fígado.